Oi oi galera tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos aqui no Dani TV e hoje aqui no canal vocês vão conhecer a mansão da Valentina Pontes Isso mesmo galera, hoje vocês vão ver detalhes da mansão comprada pela família da Valentina Pontes em Orlando Donas do canal Erlânia e Valentina Mãe e Filha com faturamento mensal de 1 a 2 milhões de reais Mostraram a mais nova conquista da família, uma mansão maravilhosíssima onde a Valentina e sua família vão morar em Orlando Essa mansão comprada pela família em Orlando possui banheiros gigantescos, closets maravilhosos e diversos cômodos Piscinas, jacuzzi, área privativa e sem contar com a vista toda em vidro E aí galera, o que vocês estão achando dessa mansão maravilhosíssima da Valentina Pontes e da sua família? Vocês acham que eles tem bom gosto aí na decoração da casa? Deixe aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreva aqui no Dani TV e deixe aqui nos comentários o que você está achando dessa mansão da Valentina Pontes E aí, você moraria numa mansão dessas em Orlando? Eu particularmente achei lindíssima essa mansão Olha esse closet, gente, da mãe da Valentina Maravilhoso, imenso Aí gente, vocês estão acompanhando o quarto da Irlaina e seu marido Eles ainda estão com as coisas em caixas Porque eles estão organizando ainda a mudança Mas já dá pra ver que é uma casa lindíssima Essa aí é a área de fora da casa O lado de fora aí, toda em vidro Maravilhoso E aí galera, o que vocês estão achando do vídeo? Deixe aqui nos comentários, deixe o like Se inscreva no Dani TV E até o próximo vídeo Fique aí com a imagem da casa maravilhosíssima, né gente? Da mansão da Valentina e família Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau